O que é isso? A defesa brasileira, subiu o levantamento no meio da esquerda, com o forneiro levantando com tranquilidade, ninguém para cabecear, ninguém para cortar por vida brasileira, entrou com muita habilidade, com muita categoria e também com muita sorte, talvez com o leão um pouquinho mal colocado, mas cruze nessas ocasiões.